Muito boa tarde gente, estamos aqui na Luz Decorações junto com meu parceiro Thiago Galvão, parceiro aqui, fazendo um porcelanato leite do 3D aqui, cozinha, essa vai ser a cozinha da loja, pequena mas com muito glamour, banheirinho para recepcionar os clientes, no intuito de cada dia mais atender as expectativas de nossos clientes, nossos parceiros e prosperar sempre com meu Deus em primeiro lugar, dando sabedoria, dando força, fé, que por mais difícil que as coisas estejam, a gente já é vencedor por ter nascido, então fica aí o recado para vocês, dia 14 se Deus quiser estaremos inaugurando o espaço e para vocês virem conhecer e se encantar com o verdadeiro espetáculo que é esse porcelanato líquido 3D, tá bom? Uma boa tarde a todos, fala Thiago! Beleza rapaziada, na Avenida Boa Vista número 401 São Caetano do Sul, em frente a Swift, estamos esperando vocês aqui, tá? Um abraço e até a inauguração galera, obrigado!